Eu gostava da vida louca, eu até queria ser diferente, mas o ódio era o maior de todos os sentimentos. Hoje, na minha vida, o que mais almejo, sinceramente de todo o coração, é alcançar mais pessoas para Jesus. Meu nome é Victor Demarco Úngaro e eu tenho 28 anos. Na minha família, ela é dividida entre a Umbanda, o Candomblé e o Católicismo. Meus pais são separados e eu tenho quatro irmãos. Aproximadamente com uns 17 anos, minha família e eu tivemos umas desavenças e daí eu tive que sair de casa. Antes de eu conseguir um emprego, fiquei na rua aproximadamente nove meses. E ali eu acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Que foi onde eu comecei a usar droga, a beber muito. Você só sente agonia e medo. Mais nada. E fome. Além de não ter uma base, as pessoas olhavam para mim com desprezo. Então tudo que eu sentia era raiva, ódio, tristeza, rancor, tudo de ruim. Aí depois de um tempo foi quando eu pensei, não, eu sou maior que isso e preciso correr atrás de alguma coisa. Foi quando eu consegui meu primeiro emprego registrado. Depois de um tempo, aconteceu a pandemia, né? E aí foi quando demitiram, na verdade, todo mundo da empresa, né? Chegou um tempo que eu fiquei muito ansioso, depressivo. Eu não tinha mais força para levantar. E aí foi quando eu saí com um amigo. A gente foi para uma festa da família dele e a mãe dele falou para mim que Deus tinha uma obra grande para fazer na minha vida. E aí o tio dele também falou a mesma coisa. Daí eu fiquei incomodado com isso e falei com o meu amigo, né? Vamos sair, vamos para a balada, porque a gente já tinha convidado de sair também, né? Era para a gente ter ido para a casa de algumas pessoas depois, né? Só que aí eu falei com ele e falei, não, vamos para casa, vamos para casa. Após isso a gente parou na frente de uma igreja. Eu comecei a chorar, eu desabei. Meu coração quebrou. Aí eu comecei a sentir o Espírito Santo. E aí eu fui andando, chorando, orando demais, pedindo para Deus. Deus me dá um caminho, me dá um discernimento. Coloca as pessoas boas na minha vida. Porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Eu estava voltando e aí tem uma comunidade que chama Labirinto, né? Eu conheci a Ruth e o Vandão, o Edivano. Eu falo que eles são os anjos da minha vida. Quando nós encontramos o Victor lá na Viela do Labirinto, ele estava com uma aparência de triste, ele estava até chorando, inclusive. Eles estavam oferecendo cursos gratuitos. Era aula de inglês, aula de violão, né? E me entregaram um panfleto. E aí eu vi que tinha o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, algo assim. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Nós realizamos cursos, nós realizamos ações sociais. E o principal, evangelizamos através de estudos bíblicos. O que me chamou muita atenção foi a simplicidade e o amor deles. A gente vai te visitar lá, viu? Prazer em crescer. Vamos lá, semana que vem, tá? Falou. Na terça, hein? Eu me senti abraçado. Senti que era a minha família. O Edivandro e a Ruthieri, né? Eles me dão aula de estudo da Bíblia, né? Eles que... E são uma das milhões de pessoas que eu já conheci na minha vida. Nunca gostei de estudar. Eu pegava a Bíblia, eu me sentia cansado, exalto, chato. Nossa! E agora eu amo estudar a Bíblia. O Victor sempre foi muito participativo nos estudos. Ele sempre estava interessado. Ele queria cada vez mais aprender. Depois que eu conheci os OINs, eu me senti tão feliz, eu me senti tão em paz. O OIN é um projeto do Ministério Jovem, significa um ano em missão. Nós dedicamos a nossa vida, tiramos um ano, como voluntários, pra atender as necessidades de onde nós estamos ali inseridos. Além de eu querer andar com eles, de serem meus novos amigos do coração, assim, que eu amo demais. Eu queria que as pessoas também sentissem aquilo que eu estava sentindo. Esse foi o ponto-chave. De eu me juntar com eles e me inscrever pro Caleb. Agora nós iremos ter a Semana de Oração Jovem, que será a primeira do Victor. E nós estamos muito felizes, porque ele está muito empolgado em querer participar. Estranho que na minha vida eu sempre me senti perdido. Que nenhum lugar era o meu lugar. Mas quando eu cheguei aqui, na igreja com eles, eu senti que ali era o meu lugar. E aí tudo começou a melhorar. Tudo, 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 tudo. A relação com a minha família era péssima. Hoje eu consigo conversar com meu pai. Parei com vícios. Eu tinha muita ansiedade, isso acabou. Consegui um emprego maravilhoso que eu nunca esperava na minha vida ter conseguido. Eu quero ser conhecido como um homem de Deus. Não pelo que eu fiz, mas por andar no caminho de Deus. Deus do Cristo. Para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, que o seu insegurador e o Espírito faça parte da igreja de Medista do Sétimo Dia, Pastor Robson, como ministro do Evangelho, siga em ordem do Mestre de Batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau.